Caralho, velho, uma pancada que não acerta me fode a alma, velho, uma pancada que não acerta, velho, vai se fuder, porra, chega no cara, pô, falta um dedo pra dar pancada, tu não dá pancada, que porra é essa, caçador? Dá um impulso maior nessa merda desse salto aí, caralho, vai se fuder, drama do caralho, pô, é sempre uma pancada, falta uma pancada pra dar, é, é, ó, toda vez que eu chego perto de bater nele, eu morro, pô, eu morro, porque eu não tô com o lado suficiente pra ele raciocinar e querer fazer outra coisa, tá ligado? Foda que eu quero ganhar, mas o bicho que não quer ganhar, velho, se tivesse eu aí dentro do videogame, eu estaria melhor, pô, eu tinha matado esse cara já, tinha pego esse coitinho, dava logo uma facada no peito dele, pra ele parar de putaria, meu irmão